Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma hora do exercício, continuando com a prova da FUVEST, aplicada em 2014. Nós temos a questão 87, uma questão muito direta, que diz existem vírus que... Pronto, dá cinco afirmações e aí escolha aquela que te parece verdadeira. Vírus não tem metabolismo próprio, não tem metabolismo próprio. Então, a gente já elimina as que falam sobre metabolismo. Não faz respiração e não se reproduzem, independentemente de células. Vírus não tem células, então não tem citoplasmas. Já elimina a letra E também. Ficamos só com as alternativas B e C. Simples assim, simples assim. Vírus são maquininhas de proteínas, maquininhas um pouquinho complexas. Mas tem genoma próprio e eles precisam entrar nas células para se reproduzir. Esse genoma, então eles têm genoma, tá? Tá valendo? Tá valendo. Constituído de DNA e RNA? Não! Por causa da letrinha E, tá? Ele só pode ser ou de DNA ou de RNA. Existem vírus de DNA e existem vírus de RNA, mas não os dois ao mesmo tempo. Sobra só a letra C, C de simples. Essa é a questãozinha mais direta impossível. Existem vírus, não todos, mas existem vírus que sintetizam DNA a partir de RNA. São chamados os retrovírus. Por quê? Retro para trás. Qual seria a sequência, entre aspas, normal? Você tem o DNA, a partir do DNA existe um processo chamado transcrição que dá origem a uma molécula de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro depois é traduzido por um ribossomo até uma proteína. Então, aqui quem faz a tradução é o ribossomo de quem? Da célula. E quem faz a transcrição é uma enzima chamada transcriptase. Enzima da célula chamada transcriptase. Isso em uma célula normal ou nos vírus de DNA. Nos vírus de RNA acontece a coisa ao contrário. Existe um RNA que é transcrito ao contrário para uma molécula de DNA. Esse D ficou esquisito. Essa transcrição ao contrário a gente chama de transcrição reversa. E adivinha qual é a enzima que faz isso? É a transcriptase reversa. Simples assim. Letra C de simples. Então é isso aí, galera. Se você gostou, dá um joinha e até a próxima.